Sempre no meu coração Sempre no meu coração Sempre no meu coração Give you my love, still in my heart And I won't let you go Sempre no meu coração Give you my love, still in my heart And I won't let you go Sempre no meu coração Mecha um pouquinho pra mim, sim Eu quero ver Vem, vem Mecha um pouquinho pra mim, sim Eu quero ver Eu quero ver Vem, sempre Sempre no meu coração Só Give you my love, still in my heart And I won't let you go Ei, que isso amor? Eu sei que você tá mexendo Tá mexendo Tá mexendo com meu coração Eu sei, vem Te quero assim Vem de meu coração Sempre no meu coração No meu coração No meu coração Sempre no meu coração I give you my love, still in my heart And I won't let you go Sempre no meu coração Sempre no meu coração Never, 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 never I give you my love, still in my heart And I won't let you go Sempre no meu coração Never, 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 never Never, 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 never Never, never, never Never, never, never Never, never, never Mecha um pouquinho pra mim, sim Eu quero ver Vem, vem, mexe um pouquinho pra mim Eu quero ver, eu quero ver Sempre, sempre no meu coração I give you my love, I'm still in my heart And I won't let you down Ei, que isso amor, eu sei que você tá mexendo Tá mexendo com meu coração, eu sei, vem Se eu quero assim, vem de meu coração Sempre, sempre no meu coração No meu coração No meu coração Sempre, sempre no meu coração I give you my love, I'm still in my heart I give you my love, I'm still in my heart And I won't let you down Sempre, sempre no meu coração Sempre! Se eu quero assim, vem de meu coração